Depois do carnaval, continuo na sua mão Eu sou sentimental, sempre fui um sonhador Eu sou sentimental, sempre fui um sonhador Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Pra meu bem se divertir Eu dei meu último caixão e o coração Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Eu dei meu último caixão e o coração Um Pierrot disse que eu, um pandeiro e um violão Eu dei meu amor para mim, pra alegrar meu coração Eu dei meu amor para mim, pra alegrar meu coração Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Pra meu bem se divertir, eu dei meu último caixão e o coração Pra meu bem se divertir, pra alegrar meu coração Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir Comprei uma fantasia de Pierrot, pra meu bem se divertir